Foi satisfação que os negociadores demonstraram em Genebra, depois do acordo entre o grupo 5 mais 1 e o Irã, a propósito do Programa de Desenvolvimento Nuclear iraniano. Os intervenientes nestas negociações acreditam que este foi o primeiro passo para, por um lado, o mundo ficar mais seguro, como referiu Barack Obama, por outro, aliviar as sanções ao Irã, como frisou o secretário de Estado norte-americano. A venda de petróleo do Irã será estável e este alívio nas sanções permite repatriar 4,2 mil milhões de dólares dessas vendas, que seriam canalizadas para uma conta no estrangeiro restringida pelas nossas sanções. O reenquadramento de algumas sanções vem, de facto, aliviar uma economia fragilizada por sanções como o embargo da União Europeia às importações de petróleo iraniano, em troca, o Irã concordou que não enriquece urânio acima dos 5% e neutraliza o enriquecido a 20%, a partir do qual podem ser fabricadas armas químicas. Além disso, irá congelar o seu programa nuclear e porá fim à construção de um reator que produziria, quando operacional, plutónio. Os negociadores acreditam que isto é suficiente para manter as armas nucleares longe de Tearão.